Já está. Faz só o movimento de chegar com ele, se calhar. Fazemos também Instagram Stories dela? Fazemos também Instagram Stories? Claro, se vamos fazer Instagram é fazer-nos completo, não é? Tipo dela pintar, tipo... Ah pessoal, estou a pintar. Vou pintar o terreiro de paz, que é um sítio de muita gente em Portugal, não sei o que mais. Sim, mas ela própria, filmámos agora os vídeos, guardávamos e publicávamos a...